Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr.King, o Skull para mais um vídeo no canal Campos do Mr.King para o evento de Janeiro, o primeiro evento do ano 2020, Skulls contra Skrulls. A motion comic mostra a garota Skull a enfrentar os Skrulls, mas isto é mais sobre ela defender que os Skrulls podem fazer parte do campo de batalha pacificamente enquanto Nova quer destruir os Skrulls e interrogá-los para descobrir qual é o plano deles. Mas vamos ter que descobrir o que é que se passa aqui realmente, tanto que depois vamos ter que enfrentar a garota Skull, quer seja ela mesmo ou em forma de Skrulls e o Nova, portanto sem mais demoras vamos para o vídeo. Skulls vs Skrulls com os capítulos imbatível, oposta e nós não quebra. E esta versão de minha equipa neste mês é um pouco mais diferente. Nos últimos meses decidi sacrificar a sinergia do Nick Fury com a Tremor para trazer aqui outros personagens também para diversificar mais a equipa como também para contrariar os Bosses que nós vamos enfrentar. Primeiro temos o Bosses com imunidade a sangramento, onda de frio e queimador de gelo que vai ser bom contra um dos Bosses que é o Homem de Gelo. Temos o Hawkeye e o Dr. Voodoo para controlar o poder, mais para enfrentar o Sr. Nova. Também temos ali o Blade para sangramento para tentar também descarregar um pouco mais pela missão e para enfrentar alguns outros Bosses. E a Domino, como ela é um kit muito bom também para trazer com a falha crítica porque já está bem duplicada e em relação também à sorte e o azar. Portanto, esta é a nova equipa deste evento. Vamos ver como é corre. Patrulhando pelo campo de batalha, a imbatível a Garota Skull e a sua fiel companheira, Tipitoe, encontrar uma reunião clandestina de Skrulls. Tipitoe acaba rapidamente com as criaturas metamorfas, mas suas imagens de campeões e mapas do campo de batalha não são um bom verságio. Ótimo trabalho Tipitoe, continua assim e eu posso acabar perdendo o emprego. Na verdade, pensando bem, falta um pouco aí, eu preciso desse trampo. Você deve ser o recrutador do qual ouvi falar, e estou muito dramático, bom para marcar presença. Se não estiver ocupado, Tipitoe e eu encontramos algo macabro. Os Skrulls estão tramando alguma coisa, ainda não sei bem o quê, mas eles tinham um monte de mapas e planos. Bom, papado o suficiente para levantar em suspeita. Pronto, seu verdinho malvado, desembuche. O que vocês e os Gémeos estão aprontando? Isso é completamente diferente do que você conhece mulher ruidora Eu sei que você sabe que o meu nome não é esse Mas vocês dois representam uma grande oportunidade Corrosos melhores para passarmos despercebios do que uma garota skill e do rotador Você deve estar cansada Desde que eu cuido disso Squeak Tentar-me substituir Agora eu estou lembrando que os crows tinham imagens de pessoas especificas com eles Deve haver mais coisas para trás disso além de alguns malvados causando problemas Squeak squeak Concordo tipo então Rotadora vamos andar juntos e voltar para o quartel general dos vingadores Assim não Deus poderá nos substituir Scrows demais para você por aqui rotadora Vamos ouvi-las Boa notícia ainda somos nós A má notícia os crows estão tentando substituir pessoas Isso se alinha com o seu relato Nova Então estão nessa outra vez hein Parece que precisam ser impedidos E pressa Se for como da última vez nós já estamos atrasados Espere Nova Não é tão simples quanto parece É eles têm todos os tipos de poderes Mas aposto que nada pode sobreviver à força Nova Espere aí Você não vai fazer nada O Império Skrull vai dominar este lugar Como pensámos eles já começaram a agir Eu vou na frente para interceptá-los Talvez possamos cortar a cabeça dessa fera antes que as coisas piorem Nova Espere E ele sumiu Droga venham comigo Porque é pressa capitão Como Fury disse Nós já combatemos os crows antes Mas não é tão simples quanto o bem e o mal Eles estão presos aqui Assim como nós Alguns deles só querem ir em paz Anonimamente E outros estão cedentos por sangue Isso quer dizer que temos que dar uma chance aos bonzinhos A união beneficia todos Fury Por enquanto parece que eles querem provar que vocês estão errados O campo de batalha pertence aos crows O Coisonador vai pegar os resultados desses caprichosos descuidados E o campo de batalha deve seguir Desista agora e nós deixaremos você partir Cara enrugada Então você fez a sua escolha Deixando o portão general dos Vingadores e Fury para trás A garota Skill e seus aliados chegam às coordenadas de Nova E o encontro cercado pelas formas inconsistentes de vários Skrulls Quem é o próximo? Nova, espere Recuo Alguns desses Skrulls podem ser inocentes Eu duvido muito disso Você não deixou o capitão explicar naquela hora Alguns deles só querem viver em paz Não parece nem um pouco com os Skrulls que eu conheci As coisas são diferentes aqui As pessoas também E mesmo até alguns de seus velhos inimigos Vocês são gentis Mas os Skrulls só tiraram vantagem disso Você não ouviu o capitão? Eu disse que as coisas são diferentes por aqui E estou dizendo que não vou cair na armadilha desses copiadores Pessoal, por favor, espere Pelo menos você tentou Eu vejo a sua verdadeira face Espera, eu não sou um Skrull? Tentando-nos enganar Ora... Estou a dor, não é? Ajude-me com este lixo Squiii Piedade Por favor Foi um amascarado Mas isso está em falta Eu pensaria em últimas palavras melhores Basta saudade Não me machuque Você tem sorte que o capitão está protegendo você Eu vou-te dar 30 segundos Eu quero ajudar Estamos tão cansados de brigar Só queremos ficar em paz Mas sabemos que não é possível com as atitudes dos outros Oh, você falava a verdade mesmo, capitão Aqueles aliás ao Império e o Skrull acham que podem conseguir algo aqui Nós temos que entender a realidade Este lugar está desconectado de nossos soares O Império em si Eu quero a paz e vou provar isso a vocês Por todos os Skrulls Eu vou lutar ao lado de vocês contra nossos irmãos erráticos Deixe-me liderá-los para que possamos convencê-los Usando a força se for preciso Creticências? O que me diz nova Não é um tema normal neste lugar Mas aqui tem muita história E vai dizer mais do que palavras Era o que eu esperava E é por isso que eu os trouxe aqui Você, traidor Você os trouxe até a nossa porta E isso já foi longe demais Você não quis ouvir nossos pedidos para parar Então eu decidi agir por conta própria Você dá a esses caras de uma má reputação Dista disso antes que a gente nocauteie Nocautear, sugestão interessante Fique de olho pessoal Ouvi dizer que esta é impetível Vamos pô-la à prova A ousaria daquele cara Ele não entendeu nada dos meus poderes E dos meus dentes Os nós não estão para a frente assim Agora você acredita em mim nova Acreditar, sim Confiar, não completamente É um começo Continue evoluindo Nós vamos para a parte mais pesada Você acha que há uma chance dos Skrulls entrarem em acordo Ou será que vamos encontrar mais violência? Com todo o respeito capitão Eu poderia perguntar o mesmo sobre você e seus aliados Nós assistimos a muitos conflitos entre os humanos do campo de batalha Eu diria que nossas chances são parecidas com as do seu povo Entendido Espero que possamos trabalhar juntos para o bem Raticências do Nova Eu ouvi voados que um traidor vinha em nossa direção Acredito que será você quem está conspirando contra seu próprio povo Não haja como se o motivo da minha presença aqui fosse um mistério Vou dar uma última chance para você desistir Traidor do Império e simpatizante desses terrestres miseráveis Você vai morrer junto com o resto desses hímios patéticos Prepare-se para tudo, rotador Tipo, então Pronta para o segundo round? Sim Tudo mesmo Squeak, squeak Mas este foi o evento deste mês Tal como todos os outros acabou um pouco sem fim Com um dos Skrulls a tentar juntar os heróis Para se rebelar contra os Skrulls Para ser malvados Para tentar ficar tudo em paz Só que introduziu o Nova e a Garotas que é um bocadinho do nada Eu acho que foi um pouco estranho entre eles do nada Que também já estavam no quartel general dos Vingadores Sabe-se lá porquê Onde é que apareceram não sabemos Mas Puseram-nos aqui Mas só para terminar este vídeo Mostrar o que está aqui a ser já preparado Para uma próxima abertura De cristais Aqui os 34 estrelas são os do costume Temos este oendário que foi dos objetivos dos nozes E depois Temos já 4, 5 estrelas preparados Eu não vou abrir os de destaque Porque isso já foi o especial de Natal, Ano Novo e Aniversário do canal Mas vou abrir os básicos Talvez Quando isso acontecer Eu consigo o primeiro de 6 Falta 3 mil fragmentos Squeak Espero que não goste deste vídeo Já sabem o vídeo das batalhas Escorreu um bocadinho mal Mas vai estar aqui Para verem Para enfrentar Nova Garotas Kill E os outros bosses Que houve neste evento Mas é isso Sou o Mr. King E até a próxima Fuuu Tchau 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 Tchau